Uuu, já tem jato estacionado numa cidade! Uuuu! Quer que eu faça a sirene sobre a polícia judiciária? Uuuu! Zé, está um jato estacionado! Uuuu! Zé já explodiu tudo! Já está a cidade a arder! E o Zé toda a viga se a bater mal. Acabou de aterrar um jato na via principal do Los Santos. Meu amigo, sou a polícia judiciária. Eu se calhar estava a pensar mudar de cidade. Estava ali deitado no chão! O indivíduo estava ali deitado no chão atrás! É, mas é... É um NPC, eu não gosto muito desses indivíduos. Oh, seu mecânico, abandone lá a área, se faz favor, está bem? Que isto pode ser perigoso para si. Ah, sou mecânico, é melhor você se afastar um bocadinho estão os jatos aqui do céu! É mesmo? Está aqui a puta armada já. Oh, senhor da polícia judiciária, peço desculpa, mas... Este senhor aqui que está aqui, ele já foi de cana. Mas eu estou a vê-lo olhar para o fantasma. Não está ninguém no chão. Ah, o homem desapareceu... Deve estar ali... Olha, está ali, olha... Será que eu estava a lhe dizer que o homem estava... Olha, olha, que você vai ser atropelado! Oh, meu Deus! O polícia judiciária, sério, se de passar a frente... Oh, oh! Oh, mecânico! Oh, mecânico! Oh, mecânico! Você não consegue abrir a porta para a gente fugir? Veja lá se consegue abrir a porta. Olha, olha, o mecânico roubou o carro! Bora, 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 bora! Acelera, acelera, roubei! O mecânico roubou o carro da polícia judiciária! Não dá? Não posso, não posso, não posso! Ai! Ah, sim, a polícia! Vem-me lá a boleia! Vem-me lá a boleia até lá! Oh, amigo! Não posso estar a boleia a ninguém! E o polícânico já entrou no carro da polícia judiciária! Ah! Ah! Ah!